As flores nunca nascerão Num solo sem amor Comigo, dê-me a sua mão Com força e calor Só unidos venceremos Tanta coisa ruim Que está pra acontecer Vem depressa, vem Se junte a mim As coisas desintegrarão E o mundo acabará Temos que dizer que não E alguém quem sabe ouvirá Afinal somos crianças E nenhum de nós Pediu para nascer Deixe-nos viver Que gente grande é assim Complicado e sempre procurando encontrar o início pelo fim Paz com a guerra Querendo ser melhor que os outros Acabam destruindo a terra As flores já são tão difíceis Vencerão depois dos mísseis As flores já são tão difíceis E o mundo acabará Nós temos que dizer que não E alguém quem sabe ouvirá Afinal somos crianças Afinal somos crianças Querendo ser melhor que os outros Querendo ser melhor que os outros Acabam destruindo a terra As flores já são tão difíceis Serão depois dos mísseis As flores nunca nascerão Num solo sem amor As flores nunca nascerão As flores nunca nascerão As flores nunca nascerão Amém. Amém.